E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rufino Kiss e como vocês podem ver, tô utilizando aí já um áudio um pouquinho melhorado, tá pessoal? Com as mãos livres e finalmente, se vocês repararem aqui, o microfone lapela, foi um presente aí de um inscrito, né? Eu fiquei bastante feliz mesmo, o DJ Sérgio Carvalho, acho que é esse o nome dele, muito obrigado, meu querido, muito obrigado mesmo. Sim, isso aqui vai melhorar bastante, é um pedido de já de muitos anos, o pessoal que acompanha o teclado aí, o teclado mais fácil desde o começo sabe, né? Como tem sido aí, eu sempre prometendo aí juntar dinheiro pra comprar um microfone, mas não foi necessário, por fim alguém presenteou. Muito obrigado mesmo, Sérgio, é um valeu. E eu quero aproveitar esse momento, pessoal, vocês podem notar aqui atrás de mim, né? Eu tô, além do Korg Kronos, o outro teclado aqui atrás é o Roland RD300NX, é o teclado, exatamente o teclado que eu utilizo na igreja, eu trouxe ele pra casa aqui. Estão reformando lá a igreja onde eu congrego, então, por exemplo, o instrumento eu trouxe pra casa. Então, provavelmente, essa semana eu tente gravar alguma coisa um pouco mais aplicada, ao invés de ter aquela vídeo conversa no meio da semana, talvez eu faça algo além da conversa, né? Ser algo um pouquinho mais aplicado, mostrando aí quais os sons que eu utilizo, como que eu deixo programado, enfim, né? Um bate-papo pra um jogo rápido, bem simples mesmo, como que eu utilizo o teclado. Bom, fora isso, pessoal, tem mais um aviso, tem algumas pessoas perguntam, ah, Thiago, você toca em alguma banda? Tem alguma gravação, CD, alguma coisa? Bom, pessoal, eu não tenho nada, tá? Nesse nível, assim, profissional. Eu tô trabalhando numa gravação caseira, né? Eu tentei lançar o final do ano passado, só que o doutorado me apertou demais, o exame de qualificação e fins, então, eu acabei que não consegui trazer isso no final do ano passado. Quero ver se esse ano eu concluo. Eu já tô aí com cinco ou seis faixas do CD já certinho, tem outras duas que eu já tenho a ideia, né? Ainda gravei alguma coisa, mas eu quero regravar porque não ficou tão legal. Então, assim, eu tô trabalhando nisso também, talvez até o final deste ano tenha alguma coisa. Aí dou o teclado mais fácil, produção minha mesmo, né? Totalmente caseira, nada profissional, tá, gente? É mais de brincadeira mesmo, aquele prazer, né? De você poder gravar um trabalho e dividir com os colegas. Bom, e o último aviso, então, né? Que seria, então, relacionado a isso. Eu não tenho banda. Eu já participei de banda. Ela chamava-se Hanok. Eu vou deixar o link aí na descrição do... ou aparecendo aqui na tela pra vocês. Pra vocês verem, na época eu tinha o cabelo... tinha o cabelo bem grande e tal. A gente tocava rock, estilo... várias tendências, né? Puxando mais pra um rock progressivo. E, bom, na época eu fazia faculdade, né? Sou formado em Química Industrial, né? Baixarão em Química Industrial. E, bom, era bem o período que eu tava durante a graduação e eu não tinha muito tempo, na verdade, pra dedicar à banda. Então, por fim, né? Eu com os meus amigos, assim, não foi nenhuma briga de banda, nem nada, tá, gente? Antes que vocês saiam querendo comentar ou fazer... ou ficar pensando qualquer coisa errada, nada disso. Tenho amizade com eles até hoje, tá, gente? Mas, assim, pra levar um trabalho com uma banda, precisa ter disponibilidade. Então, nós achamos por bem. Deixar o projeto em stand-up, né? Ou em stand-up... em stand-by. Então, assim, sem período pra voltar. Tá? E esses colegas meus, eles começaram ainda, né? Eles estavam já na pegada de fazer gravações, realmente lançar alguma coisa diferenciada aqui no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles montaram uma outra banda. Essa aí não tem tecladista, tá? É algo mais puxado pro heavy metal mesmo. Tem bastante influência de rock progressivo e algumas outras músicas mais alternativas. Então, assim, é bastante interessante. E o nome da banda chama-se Hepta. Bom, basicamente, eles lançaram, acho que foi o ano passado ou ano retrasado, o primeiro álbum deles, né? Que a gente tradicionalmente chama de The Butch Album, né? Que seria bem aquela ideia de inauguração, né? Entrando na vida aí da música. Então, tá muito bacana. Se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar também o link aqui e da página deles do Facebook e algumas músicas que tem. Eu fiz também um cover como tributo a esses amigos meus, né? Tem também aqui, também vou deixar o link aparecendo aqui pra vocês. E assim, o que eu tô falando deles, né, gente? Eles gravaram, eles lançaram um single nesse último mês de uma nova música que eles estão trabalhando aí, né, novos lançamentos. E tá muito bacana, pessoal. Tô até pensando ainda também, ver se eu faço também algum... Adiciono alguma linha de teclado. A mesma brincadeira que eu fiz no tributo que eu fiz pra eles quando eles lançaram o primeiro CD. Bom, são músicos formidáveis, tá? É, o guitarrista sensacional e... Bom, enfim, vocês têm que escutar, tá, gente? Eu não vou ficar aqui promovendo demais. Simplesmente vai lá e escutem. A mixagem, o trabalho de estúdio tá perfeito, pessoal. Perfeito mesmo. Se você escuta usando um headset, então, é sensacional. Bom, é basicamente isso, tá? Esse vídeo é mais pra agradecer mesmo, né? Pra publicar aqui, né, o meu agradecimento, expressar meu agradecimento ao nosso amigo Sérgio. Muito obrigado mesmo. Isso aqui vai facilitar muito a questão de demonstração dos próximos vídeos aí no teclado mais fácil. Esse aqui é o primeiro teste, só pra mostrar pra vocês que, assim, a qualidade do microfone é boa. Muito provavelmente não teremos mais problemas com chiadinhos ou ruídos de fundo por conta de aterramento. Se bem que aterramento não tá totalmente relacionado ao microfone, né? Mas, enfim, vamos ver como que vai desenrolar aí o decorrer dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Confira aí a banda dos meus amigos aí, o Epita. Você tá sensacional, sério mesmo. Você que é roqueiro, então, certeza que você vai gostar. Os riffes também estão bem pesados, bem bacana. Bom, pessoal, se esse vídeo entreteve você, você gostou aí de ter algumas informações aí a mais, né, do teclado mais fácil fora os vídeos, dá um curtir aí, comente alguma coisa a mais que, de repente, né, eu não sou tão ativo assim em questão de Twitter, Instagram, eu posto uma coisa ou outra. Se vocês gostariam de ter mais atividade nesse sentido, coloquem aí, né, o que vocês gostariam de saber mais. E é isso, pessoal. Nesse semana, então, vou tentar focar um pouco mais em termos mais práticos, né, o que que eu utilizo, porque não é todo lugar que a gente tem um Korg Kronos, certo? Então, num teclado mais popular, né, com recursos mais populares, como que eu costumo utilizar. Eu vou tentar trazer os próximos vídeos nesse sentido, aproveitando, né, que o instrumento tá aqui, enquanto lá a igreja está em reforma, tá certo? Se você apoia também essa iniciativa, dá um curtir aí, compartilha com seu amigo e muito obrigado se você assistiu até aqui. Abraço!